Boa noite para você que nos acompanha através do YouTube da Escritura São João Bosco. Seja bem-vindo. Já vamos iniciar em breve a nossa noite de formação. Acredito que vai ser enriquecedora para nós, com presenças realmente competentes para essa noite. Então, vamos aí aguardar mais um pouco. Se você conhece alguém aí que também estava esperando por essa live, por essa transmissão, já pode encaminhar o link para essa pessoa, encaminha para a sua equipe, para a sua equipe de liturgia, da sua paróquia. Já vamos iniciar em breve. Uma noite de muito conteúdo, uma noite de muito crescimento. Nós que estamos aí trilhando um caminho de preparação para esse novo tempo para nós na igreja, com esse novo missal. Então, compartilhe o link dessa live. E esse tempo, nós que estamos aí trilhando... Já vamos dar início. Ainda é uma oportunidade para você encaminhar o link dessa transmissão para a sua paróquia. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a essa live, a essa transmissão. Seja bem-vindo a esse espaço também da Inspetoria São João Bosco. Estamos presentes também, de forma virtual, aqui no YouTube. E aí E para você que está entrando agora na live, já vai encaminhando aqui no chat de onde que você é. Nós também queremos te conhecer. Nós queremos saber onde nós estamos chegando. Então, nos conte aqui no chat, para você que não abriu o chat ao vivo, você pode abrir aqui na lateral da tela de transmissão. Nós queremos ouvir de vocês também, de onde vocês são. Vamos se apresentando. Nome da paróquia, da Inspetoria, de quem é você, de onde você fala. Queremos te conhecer. Minha produção está aqui, me atualizando de tudo, de todo mundo que está entrando agora na live. Então, para você que está entrando agora, seja muito bem-vindo mais uma vez. Aproveite esse tempo que ainda não iniciamos para já encaminhar esse link dessa transmissão para a sua paróquia, para a equipe de liturgia, para o seu paroco, talvez, que ainda não está aqui nessa transmissão. Então, é oportunidade de você aí também nos ajudar a promover essa informação que vai ser, de fato, enriquecedora. Então, aproveite, vai encaminhando aí as mensagens no chat. Nós estamos aqui acompanhando tudo. Também queremos saber de onde você é. o pessoal do Nordeste que está presente aqui, que eu já fiquei sabendo, o pessoal de Recife, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui conosco nessa transmissão. Vocês também fazem parte disso e são importantes nessa propagação. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Dois. Obrigado. A gente está chegando também. Temos aqui, Tomás, a Nossa Senhora Auxiliadora de Heterói, a Márcia. Temos também aqui no chat colocando a Maria Corina, também de Heterói, o nosso auxiliador, o Padre Denis, o Pará de Minas, assistindo o Largo do Olidão Bosco. Nós temos também o Padre Raimundo Luan, da Espetoria Salesiana do Nordeste, que vem acompanhando a nossa live. Temos o Hamilton, Salesiano Cooperador, aqui de Belo Horizonte. Vamos ver mais. Valendo o ano aqui, dizendo de João Pessoa, assistindo de João Pessoa. Yasmin, Recife. Nós temos também da Paróquia de Goiânia, eu vi aqui a mensagem também chegando, que é a Odete, né? Paróquia São João Pessoa, Goiânia. Vamos colocando aí de onde vocês são, que estão acompanhando a live. E nós vamos acompanhar esse momento especial na formação litúrgica, né? Dessa terceira edição, típica do Messal Romano. Então, já já a gente também pode trazer outras pessoas que estão entrando aqui, participar da nossa live, nessa noite especial. Que bacana. Então, continue aí nos contando de onde que você é, de onde que você fica, onde a sua inspetoria, sua cidade, nos conte aí no chat. Nós queremos te conhecer, queremos saber de onde, até onde estamos chegando com essa transmissão. Então, vá nos contando aí no nosso chat que nós estamos acompanhando tudo, tudo, tudo. E hoje, presenças ilustres que teremos aqui. Teremos a graça, e já dando um spoiler, teremos a presença do nosso inspetor, Padre Natale, que logo estará presente com a gente aqui também. Então, para nós, enquanto inspetoria São João Bosco, é uma alegria tê-los aqui. É a oportunidade de você também caminhar essa live para o pessoal da liturgia, da sua paróquia, talvez o seu paroco também. Então, aproveite esse momento para compartilhar com essas pessoas, para as pessoas da sua paróquia, todos aqueles que estão envolvidos ali na vida da paróquia, nas pastorais. Essa formação de hoje não é somente para padres, é para todo mundo, afinal de contas, o assunto de hoje, ele toca todo o povo de Deus, todos os fiéis. Então, para você também, nos ajudar e contribuir para que mais pessoas também tenham conhecimento. Então, aproveite esse momento para ir compartilhando o link dessa live. A gente tem mais atualizações de cidades? Temos, sim. Temos o Ronaldo, do Aspirantado, que é no Viciado, na comunidade do Pará de Minas. Também está presente mais pessoas ainda aqui da Bazeira, que é a nossa assiliadora, de Niterói. A irmã Maria Tereza. Vem aqui também do Noviciado, entraram aqui do Noviciado da Salaiziana, da comunidade de Barbacena, que está presente. A irmã Bela Lintz, de Macaé, Rio de Janeiro. São muitos mulheres. O Arauque Cristo, todos os povos aqui em VH, o Luiz de Pereira, também passando conosco da live. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Já vamos iniciar, já, aguardando o nosso, a nossa primeira presença dessa noite confirmada, Padre Natália Vitale, inspetor salesiano da Inspetoria São João Bosco, que já, já, vai estar presente aqui com a gente. Então, para darmos início, já essa noite de formação, eu queria convidar, né, Padre Natália Vitale, nosso inspetor salesiano da Inspetoria São João Bosco, ele que vai aí, abrir a nossa noite, trazendo uma, uma mensagem de boas-vindas para nós, uma mensagem de boas-vindas também a todos que nos acompanham pelo YouTube, no canal da Inspetoria. Então, seja bem-vindo, Padre Natália, uma honra tê-lo conosco. e aí, agora, a palavra é com o Senhor. Boa noite, bem-vindos a todos que estão no canal do YouTube da nossa Inspetoria. Começo com uma, lembrando o artigo 36 das nossas Constituições Salesianas. Iniciamos, jovem, numa participação consciente e ativa na liturgia da Igreja, como um ponto culminante, fonte de toda a vida cristã. Para que iniciar o jovem na liturgia da Igreja, nós, adultos, seja leigos, leigas, consagrados, sacerdotes, precisamos amar também a liturgia da Igreja. Mas não só amar, entender, entender o mistério da liturgia da Igreja. A oportunidade que temos esta noite é entender mais essa nova edição do Missal Romano, não só para conhecer detalhes, mas para celebrar os que somos sacerdotes, melhor a liturgia, e todos juntos participar na liturgia da eucaristia, do sacramento, na liturgia da Igreja, como uma fonte para cada um de nós, para viver a nossa consagração batismal, para nós, a consagração também sacerdotal e religiosa. Então, agradeço a nossa parroquia aqui de Belo Horizonte, ao Padre Paulino, agradeço ao seu secretário, também parroquial, desta oportunidade. O Padre Gustavo, todo mundo sabe a preparação teológica, litúrgica que ele tem e todos vamos ganhar não só conhecimento, mas também amor, a liturgia e a pessoa de Jesus. Que este momento seja um momento de formação e de aprofundar sempre mais a liturgia da Igreja Católica. Agradeço, Padre Natália, pela sua palavra. Tenho certeza de que, a partir do momento em que nós conseguimos entender de fato o que celebramos, a fé com que cremos e celebramos, de fato, conseguimos introduzir o jovem também na vida da Igreja. Então, nós, enquanto carisma salesiano que pensamos primeiramente no jovem, é de extrema importância introduzi-lo também na vida eclesial e esse momento de fato é enriquecedor para nós, para que nós consigamos de fato nos preparar para contribuir com a formação também desses jovens que chegam até nós. Então, agradeço pelas suas palavras, agradeço pelo seu boa noite e acredito que a sua presença hoje, ela de fato reintera a importância desse assunto ser tratado. Então, para você aí que está começando agora, que está chegando, seja muito bem-vindo. Já iniciamos a nossa noite de formação a respeito da terceira edição do Missal Romano, esse Missal, né, que foi lançado oficialmente na última terça-feira, dia 19 de setembro, a tradução brasileira da terceira edição típica do Missal Romano. Essa tradução brasileira, ela já está na terceira edição e ela demorou 19 anos de intenso trabalho, tanto trabalho de aprovação, tradução, de revisão do conteúdo, então foram aí 19 anos de trabalho coordenados pela Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos no Brasil e lembrando, mais uma vez, que a terceira edição foi aprovada pelos bispos na 59ª Assembleia Geral da CNBB que aconteceu no ano passado, em 2022, e ela foi encaminhada ao dicastério para o culto divino e à disciplina dos sacramentos em dezembro do mesmo ano de 2022 e a confirmação da Santa Sela foi publicada no dia 17 de março desse ano e foi então a partir de então que nós começamos aí um processo de adaptação de nossas paróquias, né, que tem até a festa de Cristo Rei para se adequarem para que no primeiro domingo do advento ele já seja utilizado em todo o Brasil, no início aí do ano litúrgico B. Então, para você aí que está chegando, seja muito bem-vindo, agora eu vou apresentar o nosso convidado dessa noite, ele que também é salesiano de Dom Bosco, presbítero na Inspetoria São João Bosco, então para nós também é uma grande honra ter um salesiano da nossa Inspetoria também trazendo esse conteúdo para vocês, Padre Gustavo Paula, ele que possui doutorado e mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ele atualmente atua como professor de teologia litúrgica e homilética no Instituto Filosófico e Teológico São José na Arquidiocese de Niterói, atualmente também é reitor e paroco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Niterói e que nessa noite gentilmente se dispôs a compartilhar conosco essa formação litúrgica, então agora quero dar as boas-vindas Padre Gustavo, seja muito bem-vindo, é para nós uma grande honra tê-lo aqui conosco nessa transmissão, transmitindo o seu conhecimento, acredito que será de fato enriquecedor para nós, para as pessoas que nos acompanham e temos total confiança em você, nas suas competências e acredito que será de fato uma noite enriquecedora para todo mundo, então seja muito bem-vindo, também se quiser reforçar algum ponto que eu trouxe aqui da sua apresentação, mas seja muito bem-vindo e agora é com você. Então, primeiramente boa noite a todos, agradeço a acolhida e agradeço também o convite, como você disse, expressão de confiança, enfim, de reconhecimento também de um caminho que a gente fez com a oportunidade que nos foi oferecida de aprofundar alguma coisa nessa área da teologia sistemática com a especialização na liturgia, a teologia litúrgica. Talvez muita gente pense que estudar liturgia seja estudar as rubricas das celebrações, talvez, inclusive, falar do missal, talvez muita gente fique esperando que a gente vá falar de detalhes, de gestos, de como se faz isso e como se faz aquilo. Sem dúvida que isso é uma parte importante também, não resta dúvida, da vivência da liturgia, mas quando a gente fala de liturgia, a gente fala da igreja que celebra, da igreja que atualiza a salvação, da igreja que na pessoa de Cristo, porque é ele que celebra em nós. Na doxologia, nós dizemos por Cristo, com Cristo, em Cristo. Nós nele, ele em nós. Então, na liturgia, fazemos muito mais do que simplesmente repetir alguns gestos, manter algumas tradições, mas nós alimentamos a nossa fé, nós renovamos a nossa própria condição de povo de Deus, redimido e, enfim, convocado por ele mesmo para esse momento de renovação da aliança. Então, assim, a primeira coisa, quando eu recebi o convite para falar desse tema, enfim, eu fiquei, assim, um pouco preocupado porque é um tema que, de alguma forma, já está sendo bastante falado, uma pesquisa rápida que a gente faça na internet, no YouTube, a gente vai encontrar muito material, muita coisa. Eu diria, assim, nem tudo também com a profundidade, com a qualidade que a gente desejaria, mas nós encontramos coisas boas, sobretudo, aquilo que está vindo por parte da própria CNBB, dos bispos que participaram dessas comissões de tradução, de revisão, de preparação dessa terceira edição do novo Missal. Então, a gente encontra muita coisa. E eu acho que eles são os mais, enfim, adequados, assim, autorizados para falarem de todo o processo. Eles que participaram. O Missal ainda não está em nossas mãos. Ele começou a ser distribuído, se não me engano, na semana passada para as regiões mais distantes do nosso país, distantes aqui desse centro um pouco econômico, político do nosso país. Nosso Brasil é muito grande, mas começou a ser mandado, então, para as regiões onde talvez o acesso é mais difícil, de maneira que ele ainda não está em nossas mãos. Nós ainda não temos o Missal aprovado, a terceira edição do Missal em nossas mãos. Então, a gente não adianta ficar fazendo muita conjectura, claro, algumas coisas a gente já viu, alguns impressos têm chegado para nós, esses livrinhos de liturgia diária, alguns já trazem a versão nova das orações, dos textos, mas nós ainda não temos o conjunto do Missal. Então, eu acho que seria bem arriscado a gente começar a falar de algo que nós ainda não conhecemos. eu acho que na internet, como eu disse, nós encontramos pessoas que podem falar disso melhor do que nós. Então, eu escolhi, fiz opção por um caminho aqui, que não vai ser exatamente nós ficarmos assim, fazendo uma espécie de futurologia, né, de alguma coisa que nós ainda não vimos. mas eu penso da gente aproveitar essa ocasião do lançamento da terceira edição típica do Missal Romano na nossa língua, para a gente renovar um pouquinho a consciência sobre o próprio Missal. Por que acolher essa terceira edição típica e como acolhê-la, né? O que esperar de um Missal que atualizado, renovado, chegue em nossas mãos? O que é de fato um Missal? Como é que ele, na história da igreja, foi sendo elaborado, como é que ele chega até as nossas mãos hoje, já na sua terceira edição, depois da reforma litúrgica do Conselho Vaticano II? Então, eu pensei de a gente fazer esse itinerário um pouquinho, um pouco teológico, litúrgico, espiritual, também histórico, para aí sim, no final, nós falarmos propriamente dessa terceira edição do Missal Romano. Então, vou começar aqui a apresentação, eu vou compartilhar aqui o... Aproveita o momento, Padre, para reforçar para todos que nos acompanham de que, se por um acaso forem surgindo dúvidas ao longo de toda a explanação do conteúdo, de que podem caminhar as perguntas no chat, nós estamos aqui atentos às dúvidas de vocês e ao final da live nós vamos selecionar algumas perguntas para que possam ou tentamos esclarecê-las, né? Então, para aqueles que forem tendo dúvidas ao longo da live, podem caminhar suas dúvidas no chat que nós estamos atentos e separamos um espaço e um momento para que elas sejam respondidas. Bem, então, como título, né, dessa apresentação, eu coloquei o Missal Romano Aspectos Históricos e Teológicos, né? acho importante a gente conhecer um pouquinho a história do Missal. Missal, como tal como nós o conhecemos, não é um livro assim tão antigo na história da igreja. Claro que há outros livros, né, que hoje que deram origem ao Missal que são bastante antigos, mas o Missal como nós o conhecemos não é um livro tão antigo. Então, é interessante conhecer um pouco dessa história e conhecer um pouquinho também do significado teológico, litúrgico que ele tem, né, o que representa o Missal na vivência da nossa fé. Então, são reflexões, né, por ocasião do lançamento dessa tradução da terceira edição para o Brasil. Então, vamos começar falando, uma vez que nós vamos tratar de um livro, o Missal é um livro, né, um livro litúrgico, da relação que existe entre a nossa fé, a fé cristã e o livro. Então, tanto o magistério da igreja quanto a teologia, cada um no seu âmbito específico, já nos advertiram sobre o equívoco que é definir o cristianismo como uma religião do livro. Nós sabemos que as três grandes religiões monoteístas, né, do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, pelas ciências da religião muitas vezes são chamadas de religiões do livro, porque cada uma delas tem como base, como fundamento de doutrina, de vivência mesmo, de prática religiosa, um livro. O judaísmo nós sabemos, a Torá, os profetas, depois o islamismo, o Alcorão, e nós, cristãos, somos identificados como a religião do livro, Bíblia, né, sobretudo o Novo Testamento, o Evangelho. Porém, como eu dizia o magistério e a teologia, já nos advertem que na verdade nós somos não a religião do livro, nós somos a religião da palavra, ou seja, desse verbo encarnado e vivente, porque a palavra para nós não é um conceito, não é uma ideia vaga, mas é o verbo que se fez carne, que se fez um de nós, que veio habitar entre nós, e em cujo espírito nós alcançamos o verdadeiro alcance de sua vida, de suas palavras e de sua ação. Então, na verdade, nós não nos relacionamos com um livro, com uma letra. Paulo vai dizer, a letra em si é morta, o espírito é que vivifica. Nós somos a religião da palavra, da palavra viva, do Cristo, verbo feito carne. Então, somos a assembleia, a eclesia, a igreja, significa isso, não é? Assembleia convocada do meio de todas as raças, línguas, povos e nações, pela força desta mesma palavra, pessoa. Ele nos convoca, não é? Não somente por um texto, mas pela experiência que nós fazemos de ser a sua igreja, templo do seu espírito, do seu próprio corpo. Lá nos atos dos apóstolos, nós víamos como que a vivência da comunidade, em torno dessa adesão a Jesus Cristo, atraía as pessoas para fazerem essa mesma experiência de fé. Cristo vivo, palavra encarnada, ele é aquela palavra que informa, porque revela o Pai, quem me vê vê o Pai, é uma palavra que performa, porque é a palavra criadora, é a palavra do Gênesis, né? Deus diz e tudo se cria, e é a palavra também que conforma, uma vez que o pecado nos deformou, nos deforma, ele no mistério da sua redenção, da redenção, ele nos conforma-se, devolve a imagem de Deus que nós perdemos por conta do pecado. Porém, nós temos que reconhecer que no cerne mesmo da nossa autocompreensão, no fundamento da nossa doutrina, existe um livro, um livro que goza de primazia e de autoridade, que é o livro das Sagradas Escrituras, não podemos negar isso, né? Mas esse livro é reconhecido neste lugar justamente porque ele contém a palavra de Deus, né? Porque nele nós colhemos, nós experimentamos, nós recebemos, nós acolhemos, por meio desse instrumento também, nós fazemos a experiência do encontro com a palavra viva de Deus Cristo. Então, as Escrituras Sagradas são, por excelência, o livro da nossa fé, porque contém a palavra viva, né? Porque veiculam a palavra viva. Então, ela é, por excelência, o livro da fé, é o livro do culto, é o livro da normatividade do nosso agir. Então, é em referência às Escrituras que todos os outros livros que nós temos, né? E temos vários livros importantes, né? Para a vivência da nossa fé, pensemos, por exemplo, no catecismo, código de direito canônico, né? Livros da própria liturgia, né? Os rituais que nós temos para os sacramentos, né? Para os diversos momentos celebrativos, né? Então, todos os outros livros, como que gravitam, né? Orbitam em torno desse livro essencial, central, que é a própria Escritura Sagrada. Então, na linguagem ritual, na linguagem da liturgia, como é que nós expressamos isso? O reconhecimento da centralidade deste livro, a Escritura? De uma maneira muito evidente, muito, muito clara, nós manifestamos isso com todo o cerimonial, com todo o ato de veneração que envolve o próprio livro dos evangélicos, o evangeliário, que é o núcleo de toda a Escritura. Então, na liturgia, esse é o único livro que se leva em procissão, que se beija, que se incensa, que se ilumina com velas, né? E que se comenta obrigatoriamente na homilia, no momento da explicação da palavra de Deus. Então, esse livro é tratado de uma maneira toda especial pela própria liturgia, justamente porque ele é a fonte, né? Com a tradição, nós sabemos eles são a fonte da nossa filha. Agora, é certo que há também no nosso patrimônio eclesial, celebrativo, litúrgico, né? Outros livros que são também veneráveis, importantes, necessários. Pensemos, por exemplo, em todo tesouro que nós temos de conteúdo, né? Da patrística, as atas dos mártires, quanto ao longo da história da igreja se produziu, né? De textos, de livros, né? E que são para nós também algo assim de referência, né? Porém, nenhum desses livros merece a honra, né? a dignidade que a liturgia reserva às escrituras, sobretudo ao livro dos evangelhos. Nenhum missal. Então, o que é o missal, né? Uma vez que nós já delimitamos bem o espaço, livro, essencialmente para nós, é a escritura. Como que o missal, então, a partir das escrituras, é colocado em nossas mãos? Então, o missal, como livro que ao longo dos séculos recolheu e cristalizou a léxio divina, ou seja, a leitura orante das escrituras que a igreja sempre fez durante a celebração eucarística, nós podemos afirmar que é o livro que mais interage com as escrituras. Então, o missal de todos os livros que nós temos, nós ousamos dizer isso, pelo menos, aqui, a partir desse prisma da teologia litúrgica, que é o livro que mais interage com as escrituras. Porque, de fato, o seu conteúdo nada mais é do que a resposta de uma assembleia à escuta das escrituras. Então, o que nós temos no missal, o que é? São orações, são textos, quando não tirados diretamente da própria escritura, são totalmente inspirados nelas, são resposta àquilo que se celebra na liturgia da palavra, no anúncio das próprias escrituras, sobretudo do evangelho. Então, podemos dizer, podemos definir que o missal é a própria bíblia assimilada pela igreja celebrante, pela igreja que celebra. E o que significa falar da igreja que celebra? Significa falar de uma igreja no sulco mesmo, no coração mesmo da sua tradição viva e no ato da sua manifestação. E para ser ainda um pouco mais até ousado, no ato não só da sua manifestação, mas da sua realização. E quando vai dizer a Sacro Santo um pontilho, 44, quando a igreja se reúne, quando o bispo reúne todo o presbitério, todo o povo de Deus, numa única eucaristia, ali está acontecendo a igreja. Não está só se mostrando a igreja ao mundo, mas está acontecendo. A igreja católica se manifesta e se realiza nessa assembleia completa, diríamos assim, da igreja local. Então, o missal é o livro da oração justamente por essa relação muito íntima, muito próxima, muito, diríamos assim, dependente das próprias escrituras. É o livro que foi colecionando a maneira como a igreja celebrou a palavra de Deus ao longo dos séculos no momento da Eucaristia. Então, o missal depende das escrituras, imita-lhe as formas, reproduz suas invocações, interpreta simbolicamente suas narrativas. Pensemos, por exemplo, na bênção da água que nós podemos fazer nos domingos, no lugar do ato penitencial. Como é que naquele momento de bênção da água é feita uma leitura de diversos momentos da história da salvação em que a água foi, de certa forma, protagonista como é que se faz uma leitura da história da salvação a partir desse elemento água, de maneira a fazer toda uma assembleia a rezar a sua história até o momento culminante em que do coração aberto de Cristo jorram sangue e água como sinais dos sacramentos pelos quais a igreja nasce e se alimenta, o batismo e a Eucaristia. Então, o Missal faz tudo isso a partir das escrituras. Ele alinha tudo, tudo que recebe do texto sagrado ao tecido da celebração do mistério pascal de Cristo, que é o centro da escritura, que é o centro da revelação. Então, o Missal torna-se deste modo a testemunha mais qualificada do vínculo entre aquilo que nós chamamos em liturgia Alex credende e Alex orande. O que é isso? A lei da crença, da fé e a lei da oração. Então, existe um axioma, existe uma fórmula, diríamos assim, que diz que tudo aquilo que a gente reza é, na verdade, aquilo que a gente crê. Tudo que a gente crê é o que a gente reza. conforme a gente reza, nós vamos acreditar. Conforme nós acreditamos, é que nós rezamos. Existe essa simbiosa, essa interpenetração dos dois movimentos, da fé e da oração. Uma coisa não coesia, não existe sem a outra. Então, se nós rezamos bem, se nós rezamos de maneira integral, se nós rezamos de maneira plena aquilo que recebemos do Senhor em termos de revelação, de mistério da salvação, então a nossa fé será também plena. Nós acolheremos a integridade do mistério que o Senhor depositou na nossa história, na igreja. E da mesma forma que se nós cremos, nós sentiremos a necessidade também de rezar, de celebrar esse mistério atualizando em nós. Então a liturgia é isso. A liturgia é justamente traduzir a fé, a fé do símbolo, a fé do credo, nos gestos, nas palavras, nos movimentos da celebração, de maneira que nós possamos não viver uma fé simplesmente de conteúdo, de conceitos, mas uma fé vivida na experiência celebrativa para ser depois colocada em prática também na vida, nas atitudes, nas opções que devemos fazer. Então, nessa introdução teológica, o que nós concluímos do missal? O missal é muito mais do que simplesmente uma espécie de script para a celebração. E não é só isso. Sabemos que no missal nós encontramos também tudo isso. Nós encontramos as indicações práticas para realizar o culto, sobretudo a Eucaristia, o papel do missal é justamente normatizar, nos ajudar a celebrar a Eucaristia. Mas, teologicamente falando, o missal é aquilo que nós vamos dizer, a regula regula oraciones, ou seja, a norma da oração, o modelo, o critério, a matriz. Toda oração cristã precisa, de alguma forma, se identificar com a oração litúrgica. a oração litúrgica é a matriz de toda a nossa vida pessoal íntima de oração. Porque ali nós temos tudo, nós temos o modelo, nós temos o critério, nós temos a referência. E isso da mesma forma, como já dissemos antes, que as escrituras e a tradição são a regra da fé, a norma da fé. Então, no missal nós encontramos a norma da oração. nós aprendemos. O missal, na verdade, é uma escola de oração. Nele está contida essa gramática da oração verdadeiramente cristã. Interessante pensar que no início da igreja, pelo menos no primeiro milênio, não havia outra coisa a não ser a liturgia. A liturgia era tudo, vai dizer um autor francês sobre a história da igreja. a liturgia era tudo, era o momento em que se fazia a formação permanente do povo de Deus, em que se acompanhava também os catecúmenos, aqueles que entravam. Era dentro da liturgia que se fazia toda a reflexão teológica, a pregação justamente ajudou a compreender ainda mais o mistério da nossa fé. justamente porque a liturgia tem essa capacidade de ser esse lugar genético da nossa experiência cristã, onde nós como que somos gerados discípulos e discípulas de Jesus Cristo, onde nós aprendemos a rezar, porque ali nós temos o próprio corpo de Cristo em oração, Cristo presidindo o seu corpo no louvor ao Pai, na força do Espírito. Então, ali nós temos a gramática da oração. Quando nós entramos, quando nós conseguimos entender o movimento de oração que é feito na liturgia, nós aprendemos a rezar bem também. Nós trazemos depois para a nossa própria experiência, para a nossa vida, essa experiência espiritual. E o que que nós encontramos, então, uma vez que o missal é a gramática da oração cristã? Nós encontramos aquilo que é a referência de todo ato de orar. A quem nos dirigimos? Como nos dirigimos? Com que linguagem? Como é o ritmo? O que dizer? Então, se nós prestamos atenção, se nós entramos em sintonia com essa gramática litúrgica, nós aprendemos o que é a oração cristã. Aprendemos a quem nos dirigir, como nos dirigir, o que pedir, porque justamente a liturgia colhe tudo isso da própria revelação, da própria sagrada escritura. Então, o missal contém tem esse ordo, essa norma das palavras e dos gestos, os textos e os ritos, com os quais a igreja exprime e celebra a sua fé. E assim, o papel do missal é também o de nos educar, de nos inspirar, nos estimular e confirmar no que tange o nosso diálogo e comunhão com Deus. o missal como essa escola, esse livro também de pedagogia espiritual, de pedagogia oracional. Bom, com isso, falando do missal, nessa pedagogia espiritual, não negamos que ele seja também o livro das rubricas. O missal é também um livro normativo para o culto. Ele traz indicações práticas para o culto. mas isso não significa que ele tenha que ser um livro árido, como muitos de nós talvez ainda o enxerguemos. O livro que vai justamente determinar como agir, o que dizer, em que momento, qual é a ordem disso, como se faz este ou aquele gesto. Se o missal não é primeiramente fonte para a nossa experiência do espírito, que é o verdadeiro sujeito da oração em nós, nós não sabemos orar como convém ao espírito que reza em nós, se o missal não é primeiramente isso, então nós ainda não conseguimos compreender e acolher o missal na sua mais autêntica vocação. É certo que houve um momento em que houve uma espécie, aconteceu uma espécie de multiplicação das rubricas e um acento muito grande nelas. Isso sobretudo no missal do concílio de Trento no século XVI, mas isso ligado ao contexto histórico que se vivia, da reforma protestante, da necessidade de unificar as coisas, de disciplinar um pouco também a vida litúrgica. É verdade que houve um momento em que as rubricas parecem que assumiram o protagonismo também do próprio missal. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar presos ainda a essa ideia, que infelizmente, como a gente percebe, é uma ideia que está na cabeça de muita gente ainda. Domissal como uma espécie de manual complicado, inacessível ao fiel comum. É o livro do padre, como dizem. É o livro que fica lá no altar. Muita gente acha até que é uma bíblia, porque é um livro grande, que nem todo mundo tem casa. Então, um livro um tanto distante. Porém, o seu conteúdo tem algo de muito vivo para nos comunicar. Não podemos ficar ainda com essa ideia do missal como uma espécie de manual, de instruções, práticas e de coisas para nós dizermos e fazermos assim automaticamente, independentemente daquilo que sentimos, daquilo que experimentamos de Deus. Então, não é em definitivo este o tom de um livro com a vocação do missal. Ele traz uma densidade mistagógica, ou seja, uma pedagogia do mistério, do mistério de Deus, ao mesmo tempo tão antiga e tão atual. Ele traz uma beleza orgânica, pulsante, viva, porque fala da experiência de Deus que um corpo vivo, que é o corpo de Cristo, está fazendo. Por isso é orgânica, por isso é viva, por isso é articulada, por isso não é algo assim do passado, não tem que ser árido, não tem que ser cansativo, não tem que ser chato. É possível rezar com o missal e fazer isso de maneira que as comunidades, que as nossas assembleias sintam a vida acontecendo, a comunhão com Deus acontecendo, e não simplesmente o desenrolar de um rito. A luminosidade espiritual que vem das páginas do missal deveriam ser captadas de tal forma que pudessem suscitar na nossa comunidade e em cada um de nós a certeza de que o missal é um dom. Não é um julgo, não é uma imposição, não é um limite que às vezes a gente sente prazer até em burlar, deixa pra lá, vamos fazer do nosso jeito. Tem improvisações que muitas vezes saem muito piores, às vezes até coisas grotescas, bizarras como a gente é capaz de ver muitas vezes aí nas mensagens e pela internet afora, não é? Então, quando a gente foge dessa matriz da oração, dessa escola de oração e tenta alçar o voo por nossa própria conta, o risco de nos acidentarmos, de não voarmos tão alto assim é muito grande. O missal nos dá essa segurança, agora precisamos aprender a usá-lo, não é? Precisamos abrir o missal não somente na hora da celebração. Às vezes o missal fica fechadinho lá e a gente só abre de fato na hora do oremos, não é? O missal deveria fazer parte um pouco da nossa vida, não é? Aquilo que nós rezamos no domingo, a gente deveria trazer antes pro coração durante a semana, assim como a gente prepara a reflexão da palavra de Deus, que as orações que a gente faz no domingo pudessem ser também por nós preparadas e isso não somente por quem vai presidir, mas também por nós que vamos compor, formar a assembleia, como seria bom se a gente já trouxesse no coração aquelas palavras que no momento da celebração serão ditas, pelo corpo de Cristo ali reunido em torno do altar, feito assembleia, feito povo de Deus reunido. Então, se existe ruptura entre as palavras e os ritos, se às vezes participamos de liturgias em que parece que palavra e rito não casam, se diz uma coisa, mas se expressa outra completamente diferente, em que as palavras falam talvez assim de bondade, de ternura e os nossos ritos sejam assim tão rígidos, tão assim, até hostis de determinada forma. Então, se há ruptura entre palavra e rito, como o missal conserva e nos apresenta, se existe uma certa opacidade, se a nossa dinâmica ou até falta de dinâmica celebrativa revela uma certa sombreamento espiritual, levando-nos talvez a um rubricismo, ao cumprimento preciso, exato de rubricas. Hoje em dia parece que a gente volta um pouco a esses formalismos, a preocupação com certos detalhes que não é que não têm valor, mas que não reduzem, que não resumem a vivência da liturgia. não pode ser só isso. Esse rubricismo sem um espírito, sem um conteúdo, sem uma vivência, sem uma autenticidade espiritual, isso não significa nada. a incapacidade de realizar as palavras e gestos do culto com o mínimo de unção, quando nós percebemos até a entonação, a dificuldade, às vezes, até de ler com fluidez o texto litúrgico. É sinal de falta de intimidade até, de falta de preparação muitas vezes. Muitas vezes a gente lê sem rezar, com a desculpa de que nós estamos celebrando, que nós estamos rezando. então, o missal precisa ser lido de tal maneira e as palavras e os gestos precisam ser realizados por nós de tal maneira que demonstrem realmente que nós estamos em celebração, que nós estamos vivendo aquilo que estamos dizendo e fazendo. se existe muitas vezes um abismo entre o que a nossa Assembleia busca e o que de fato recebe com a nossa liturgia, então, nada disso se deve sumariamente ao missal. Nada disso se deve à existência do missal, de um livro que normatiza, que nos propõe uma forma, um conteúdo celebrativo. O problema não é o missal sozinho. O problema não é a existência do missal, como se a gente desse uma ampla liberdade para fazer as coisas do nosso jeito e fosse resolver todos esses problemas. O problema não é o missal. Antes, há chances maiores até que a esclerose, a superficialidade, a artificialidade das nossas liturgias indiquem o mau uso do missal. A ignorância do seu conteúdo, do tesouro que ele conserva. Então, a liturgia é viva não porque ela vai sendo assim improvisada. Às vezes, refém de uma espontaneidade até adocicada demais, infantilizada, porque envolve, mas ela é viva porque envolve existencialmente a Assembleia, porque é capaz de dizer e arrancar do coração da Assembleia, aquela sede de Deus que ela tem, que nós temos por constituição, como diz o Papa Francisco nesse documento tão bonito, Desidério, Desiderável. A nossa capacidade constitutiva, nós temos constitutivamente essa abertura a Deus, essa abertura ao transcendente. embora como filhos desse tempo pós-moderno, de uma modernidade que destruiu a nossa capacidade de saborear e de vivenciar os símbolos, a linguagem simbólica, esse mundo excessivamente da técnica. Tudo isso talvez nos fez estranhar um pouco e ter um pouco de dificuldade com a linguagem dos sinais, dos símbolos, mas, embora a gente tenha essa dificuldade, a nossa sede de Deus permanece e o desafio é educar de novo as nossas comunidades, aqueles que são iniciados a fé, a rezarem com os símbolos, com toda a riqueza do patrimônio litúrgico que nós temos. Então, com frequência, o que acontece quando o missal não é assimilado, não é acolhido como fonte da espiritualidade litúrgica? Acontece que, muitas vezes, tentando salvar as comunidades que não celebram bem, que vivem uma liturgia talvez um tanto pobre, um tanto estática, o que muitos acabam fazendo? Apelando para celebrações sentimentaloides, onde aquele emotivismo assim, de massa, parece que é a tônica de tudo, e o fato das pessoas fazerem experiências emocionais fortes, parece que já resolveu toda a questão litúrgica. Então, celebrações excessivamente independentes das vibrações do auditório, muitas vezes infantilizadas, embora nós saibamos toda a gama de sofrimento que as pessoas trazem para as nossas celebrações, a necessidade que elas têm também de rezarem, de manifestarem, de tematizarem um pouco essas experiências, mas a gente não pode reduzir a experiência litúrgica a uma espécie de catarse celebrativa, onde todo mundo vai simplesmente exprimir, botar os seus demônios para fora, e com isso a gente se dá por satisfeito. Não posso fazer isso. Então, não se trata de reduzir a liturgia a esse tipo de experiência, embora o emocional, a nossa dimensão também sentimental deva fazer parte da celebração, porque senão se torna algo assim muito distante, muito frio. Às vezes, inclusive, nessas celebrações se lança a mão até de uma simbologia exótica. Quanta coisa exótica a gente tem visto, quantas apelações, há sinais que remetem mais à magia que propriamente à liturgia. Precisamos tomar cuidado um pouco com isso, coisas que não tem nem muito lastro cristão, mas que a gente vai integrando, vai dando, eu não sei, eu fico vendo algumas iniciativas que se fazem por aí, a gente não gosta de falar muito porque talvez algumas pessoas se sintam atingidas, mas a gente tomar cuidado com isso. A liturgia não é isso. quando a gente precisa apelar, quando a gente precisa fugir demais daquilo que é e sempre foi o essencial da nossa fé é porque alguma coisa nós não estamos sabendo aproveitar. Se de fato o missal ele interpreta, ele traduz para a linguagem celebrativa o conteúdo da escritura, então o que nós precisamos, o fundo, no fundo, está ali, não temos que inventar tanta coisa. muitas vezes também nossas celebrações acabam se transformando nessa tentativa meio que esquizofrênica de voltar a um momento eclesial do passado. Mas não é simplesmente voltar ao passado, mas a gente idealiza um passado que na verdade nunca existiu como se todo problema da crise que a gente viva hoje da espiritualidade, do secularismo, a gente conseguisse resolver simplesmente não voltar ao passado. Como se o presente já não servisse, a gente precisa agora assumir novamente as coisas do passado e ignorar o que está à nossa volta. Como se a busca desse sentido do sagrado fosse isso, esse sentido um tanto esfumaçado, se fala muito do sentido sagrado, mas o que se exprime com isso? Se fala de uma experiência estética assim, tanto neurotizante, anacrônica, como se fosse possível ignorar tudo que aconteceu historicamente nos últimos anos e voltar de maneira até ingênua a tudo isso, não é isso também que vai resolver a questão litúrgica de nossas comunidades. Mas também não é a gente tentar abolir o missal, viver uma espécie de caos generalizado na liturgia, colocando, impondo os nossos gostos pessoais, determinados modismos, que até podem distrair por um tempo, mas que não curam nada, mas que acabam criando até malhas piores, doenças piores. Então, um pouco esse cenário que pode e infelizmente acontece quando o missal não é bem acolhido, quando nós não sabemos retirar do missal o que ele tem de melhor, celebrar com o missal. Então, ele, o missal embora não seja perfeito e necessite com alguma frequência de atualização, estamos vivendo esse momento agora, na verdade, esse momento começou há bastante tempo, nós estamos concluindo todo o processo de tradução, de revisão, de ajuste para essa nova edição. Então, o missal de quando em quando precisa também de aperfeiçoamento, de atualização, de correção, de ajuste, porque a vida dinâmica, a nossa linguagem dinâmica, a nossa experiência de fé dinâmica, e o bonito da nossa fé é justamente isso, a conjugação entre aquilo que é perene, que é permanente e aquilo que muda. Nós temos experimentado isso, temos visto isso, um pouco na fala, no testemunho do Papa Francisco, há aquilo que permanece, aquilo que é perene, mas há aquilo que precisa de uma nova configuração, e é o próprio Espírito Santo que vai suscitando isso no coração da igreja. Então, não há nada de mal, e se a gente pensar assim, quantas vezes a nossa liturgia viveu historicamente esses momentos de reformulação, de ajuste, nós às vezes imaginamos uma liturgia que tenha vindo ao longo dos séculos assim como um bloco monolítico, mas foi na verdade todo um desenvolvimento em que algumas coisas foram ficando para trás, outras foram surgindo, mas o essencial sempre permanecendo, sempre ficando. Então, embora o missal não seja perfeito e precise dessas atualizações, mas ele é uma pedra de toque importante para uma liturgia efetivamente eclesial, ou seja, o missal nos lembra que a liturgia não me pertence individualmente nem à minha comunidade exclusivamente, a liturgia pertence à igreja e é compartilhada conosco na realidade local em que nós estamos porque nós somos parte dessa igreja, é confiada a nós, é entregue a nós para que nós cuidemos dela. Então, ter um missal significa reconhecer que a liturgia da igreja é maior do que nós. A liturgia da igreja perpassa a nossa realidade concreta, particular, local, individual, mas ela também é maior do que nós, ela também nos abraça, ela também nos envolve, ela também, enfim, nos acolhe no seu seio. Ter o missal em mãos é um pouco o símbolo, o sinal disso, ele é um sinal, o missal sobre o altar é um sinal de que nós não rezamos simplesmente o que nos vem à cabeça de qualquer jeito, mas nós rezamos com uma eclésia, com a igreja, como parte da igreja, como expressão da igreja naquele lugar, como realização da igreja naquele lugar, como já dissemos também anteriormente. Então, assim, fizemos essa primeira parte de introdução, tentando colocar um pouco alguns princípios teológicos que nós tiramos da própria existência do missal, do missal como livro de oração da igreja. E aí, num segundo momento da nossa apresentação, então, trazemos a oração no missal. Ora, se já dissemos que o missal é o livro de oração, como é esta oração? Se já dissemos que o missal nos educa a oração, então, no que ele nos educa? O que ele nos aponta? o que ele nos ensina que nós podemos, que nós possamos enumerar aqui para enriquecer a nossa reflexão? Então, tenhamos presente o eixo mais denso do missal, aquilo que nós chamamos da eucologia, dos textos eucológicos do missal. Eucologia, talvez, é uma palavra que a gente não esteja muito habituado a ouvir, não conheça, talvez nem tenha, nunca tenha ouvido isso, mas eucologia significa as palavras da gratidão, as palavras, os textos da liturgia, sobretudo da eucaristia, que nos ajudam a rezar. Então, a eucologia do missal são aqueles textos diretamente oracionais do missal, os textos de oração do missal, que são, estão aí em negrito na apresentação, as orações, sobretudo coleta, oração inicial da missa, oração coleta, sobre as oblatas, sobre as oferendas, depois da comunhão, os prefácios, que também fazem parte das anáforas, que são as orações eucarísticas. Então, o que é o cerne, o que é o coração do missal, como livro de oração, justamente esse conteúdo eucológico que nós temos, de orações, de prefácios e de anáforas, que, como eu estou dizendo aqui, são as orações eucarísticas. Então, o que esses textos nos ensinam? Lembrando que as anáforas, as orações eucarísticas, são o que de mais importante nós temos nesse conteúdo dentro do missal, porque essas orações eucarísticas são uma síntese muito valiosa da própria experiência de oração precisa. Bom, então, a oração litúrgica do missal nos ensina o quê? Primeiro, nos indica a quem nos dirigimos. então, a liturgia é toda dirigida ao Pai. Então, a meta da oração litúrgica, assim como a meta da nossa experiência de oração, é o Pai. Ao Pai, pelo Filho, a mediação do Filho, por intermédio do Filho, no Espírito Santo, ou seja, envolvidos, selados, tomados pelo Espírito Santo, então, nos dirigimos ao Pai por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Então, isso nós chamamos arquitetura litúrgica da oração. A oração litúrgica será sempre assim, ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. Isso, aliás, é a clausura, chamada clausura das orações, tanto da coleta, como das outras também, que acabam aparecendo simplificadas no nosso Bissau. e que na terceira edição do Bissau vai sofrer também algum ajuste. Então, nós falamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém? Então, na terceira edição do Bissau, nós teremos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os séculos, os séculos, amém. Então, isso aí, pela fidelidade ao latim, nós vamos nos acostumar a ouvir com a terceira edição do Bissau. Então, quando a gente diz que a oração litúrgica é dirigida ao Pai, pelo Filho no Espírito, nós dizemos, portanto, que ela é patrofinalizada. A finalidade da oração é o patroso, é o Pai. Ela é Cristo-mediatizada, Cristo é o mediador, ele é o meio, ele é a estrada, ele é o caminho. e o Espírito Santo é o amálgama, é aquele que sela, que une, que cola, que nos agrega a Cristo para chegar ao Pai. Então, o Espírito Santo é o que nos une entre nós e a Cristo em direção ao Pai. Então, esse é o percurso da oração litúrgica, é o percurso que nós fazemos para ir ao Pai, porque é o percurso que ele fez para vir a nós. Então, o Pai vem a nós pelo Filho na força do Espírito. Esse também é o movimento da revelação e da salvação. O Pai vem a nós pelo Filho que nos dá o Espírito, que nos deixa como que imersos no Espírito. Cristo que no dia de Pentecostes faz isso, derrama sobre a Igreja e deixa a Igreja como que mergulhada em Espírito, dentro do Espírito, para que ela reze depois pelo Filho ao Pai. Então, a oração de Cristo no seu corpo, que é a Igreja que somos nós, só pode ser um eco da oração de Cristo. E a quem que Cristo se dirigia, a quem o Filho se dirigia? Ao Pai, no Espírito. Cristo se dirige ao Pai ainda hoje, nessa comunhão trinitária. Mas, enquanto verbo encarnado entre nós, na sua passagem por esse mundo, como é que ele rezava? Ao Pai no Espírito. Então, a Constituição do Vaticano II, a Sacro Santo Contínio, dirá que nessa grandiosa obra, a obra da salvação, na liturgia, pela qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados, Cristo sempre associa a si à Igreja, sua esposa, que invoca seu Senhor e por ele presta culto ao Pai. Então, esse é o esquema da oração litúrgica. raríssimas vezes vamos encontrar uma mudança nesse esquema, por exemplo, uma oração dirigida a Cristo. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no dia de Corpus Christi, mas muito mais por uma razão histórica e devocional, tem a ver com a história da festa de Corpus Christi, com, enfim, a liturgia que Santo Tomás de Aquino preparou para esse dia do que propriamente por uma razão teológica. Então, a Igreja conserva alguma ou outra oração dirigida a Cristo, por exemplo, quebrando um pouco essa arquitetura somente por uma razão histórica ou devocional. Então, quando a gente fala da oração litúrgica, ainda que de maneira colateral, a gente pode falar também de outra característica dessa oração, que é o seu caráter, a sua dimensão dialogal. A oração litúrgica é diálogo, um diálogo que se faz certamente entre a Assembleia e o presidente, mas representando aquele diálogo mais intenso, mais profundo, que é do próprio esposo com a esposa, Cristo com a Igreja. presbítero, na medida em que ele preside a Assembleia, ele assume a função, o lugar do Cristo cabeça. Então, ele preside aquele corpo. Então, ele se dirige, na medida em que ele representa Cristo, ele assume o papel de Cristo, ele se dirige à Assembleia como Cristo, no lugar de Cristo. Então, quando se trata de comunicar os dons salvíficos, ele fala com a autoridade de Cristo, ele aplica a si aquilo que Cristo falou de si mesmo. Então, esse é o mistério da presidência da liturgia. Não é algo assim que o ministro, que o sacerdote arrogue para si mesmo, arranque para si mesmo, exija para si mesmo porque ele quer se sentir mais importante do que os demais membros da Assembleia. Não, esse é o encargo que ele recebeu. E que a Assembleia mesmo confirma logo no momento da apresentação dos dons, quando diz ao sacerdote, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, do nome de Deus, para o nosso bem, bem da igreja e a salvação do mundo. Então, nós presbíteros, diante disso, nos sentimos assim pequenos e trememos, porque a grandeza do que isso significa nos assusta, mas é essa a realidade. Então, em alguns momentos da liturgia, nós emprestamos nossa boca, nossa voz, porque a nossa pessoa inteira está entregue ao Cristo cabeça. e por isso a gente diz o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ide em paz. Então, é o Senhor, é o esposo falando com a esposa no diálogo no oficial com a noiva e a igreja. Então, o presbítero presta esse serviço a Cristo e a sua igreja de dar voz nesse diálogo, de dar ao Cristo a voz do esposo que convoca, que abençoa, que ama, que entra em comunhão com a sua esposa e a igreja. A gente sabe que alguns irmãos presbíteros, certamente muito bem intencionados, temendo assim uma espécie de clericalismo, até gostam de usar o Senhor esteja conosco, abençoe-nos o Deus, vamos em paz, ajustam um pouco a forma ali. Porém, com isso, a gente rompe a dialógica litúrgica, a forma dialogal do rito. Não quer dizer que o presbítero não seja parte da Assembleia também, mas é que naquele momento específico ali, ele está assumindo a voz do Cristo que convida a esposa. que comunica a esposa aos dons que ele conquistou no seu mistério pascal. Então, é função ministerial dizer o Senhor esteja convosco, faz parte do meu ministério, da minha obediência, da minha submissão àquilo a quem eu me entreguei na consagração. Então, não é, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que falar isso é como que se colocar numa posição de quem é mais, de quem não, é porque Cristo nos tomou na especificidade do nosso ministério, de maneira que uma teologia sadia do ministério eclesiário, do ministério sacerdotal e da Assembleia vão nos ajudar nisso. Então, aqui, equilibrando um pouco as coisas, é claro que o presbítero não está apartado da Assembleia, Assembleia que, por definição, como a igreja ou é, é Cristo totus, cabeça em membros, é o Cristo total. Aquilo que Agostinho dizia, para vós sou pastor, convosco sou cristão. Aquilo, ser pastor é ocasião de perigo. Isto, ser cristão com vocês, caminho de salvação. Então, ser pastor e, ao mesmo tempo, ser cristão, ser pastor e ser ovelha. É essa dinâmica, né, do sacerdote quando preside a Assembleia. Tanto que, em alguns momentos, ele se une à Assembleia para dizer, por exemplo, confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, ele se inclui. Então, é esse jogo, essa dinâmica, né, de, ao mesmo tempo, assumir o papel de Cristo, pastor, mas também de assumir, né, a posição de ovelha Assembleia. Então, isso também faz parte da oração litúrgica do Missal. Um outro elemento, né, não são muitos, não, mas vamos, esse é importante também. A oração, né, que nós encontramos no Missal, até porque nós estamos celebrando a Eucaristia, é uma oração predominantemente de ação de graças, no duplice movimento de anamnese e intercessão. Então, o que nós aprendemos também no Missal, é que a nossa oração litúrgica é a ação de graças. ação de graças que se depois manifesta na anamnese, ou seja, na memória da ação salvífica de Deus no passado e a intercessão por aquilo que nós sabemos que Deus vai fazer por nós no futuro, né. Então, uma ação de graças que se desdobra entre passado, presente e futuro, né, na medida em que confia ao Senhor, as nossas preocupações, as nossas intenções, aquilo que nós chamamos intercessão. Isso é bem na linha, gente, da oração judaica, né. Nós sabemos que o judeu rezava e reza até hoje, né, o judeu piedoso, ele reza aquilo que nós chamamos a berahá, né, a oração que já é a proclamação da bênção a Deus, da bênção do nome de Deus. Cristo reza assim também no evangelho, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. Então, Pai, eu te louvo porque me ouvis, porque sempre me ouvis. Então, isso é típico da oração, né, da tradição judaica. E de alguma forma nós trouxemos também para a liturgia eucarística. a nossa oração é sempre a partir do louvor, a partir da ação de graças, né? Claro que a especificidade nossa é que nós rezamos e aclamamos a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo, mas a estrutura é a mesma, é o reconhecimento de que a nossa comunicação com Deus só pode ser a partir da ação de graças. como diz orações coletas de vários domingos, Deus nos dá mais do que nós merecemos e pedimos, suas promessas superam todo desejo, sua providência jamais falha, como não viver em ação de graças, né, confessando, admitindo tudo isso. mas tão logo a gente invoque o Senhor e a gente reconheça, né, na ação de graças tudo que ele é e tudo que ele faz, precisamos, então, enumerar, manifestar as mirabilhas de Deus, né, as maravilhas de Deus ao longo da história da salvação. Então, a liturgia também, sobretudo a oração eucarística, né, os prefácios são pródigos em proclamar tudo isso, em relembrar, em trazer à memória, né, em ação de graças tudo que Deus fez, né, para nos salvar. Nos diversos momentos da história da salvação, como que as maravilhas de Deus se manifestaram. A gente lembrava, agora há pouco, da bênção da água, né, mas imaginemos toda a liturgia da vigília pascal, como é que é justamente uma demorada, uma longa anamnésia, né, um reconhecimento das maravilhas de Deus ao longo de toda a história, até a proclamação, né, do ápice do mistério da salvação, que é a Páscoa de Cristo. Então, uma vez que nós fizemos essa anamnésia, né, que é muito mais do que uma lembrança psicológica do passado, não é? uma espécie de nostalgia, de saudosismo, em que a gente fica contando as histórias do passado, simplesmente, não passa disso, né, nós sabemos que é uma memória que atualiza, que torna presente a salvação, então, a nossa ação de graças agora se encaminha para o ato da súplica, então, a confiança em Deus, né, por nós sabermos que ele fez tanta coisa, nos leva agora a pedir, a suplicar, a interceder. Então, o missal também faz esse movimento, né, a oração, né, que o missal nos reporta justamente é isso, da memória à confiança, à súplica, à intercessão, à entrega. Então, tudo isso nós fazemos, né, na certeza de que, se a mão divina já fez, ela continua a fazer em torno do seu povo, em favor do seu povo, né. Aí, mais uma lembrança da Vigília Pascal, né, depois da quinta leitura, a oração sálmica diz isso, né, Deus eterno e todo poderoso, única esperança do mundo, anunciastes pela voz dos profetas os mistérios que hoje se realizam. Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude sem o auxílio da vossa graça. Então, essa súplica, né, essas intercessões que nós fazemos, elas têm um centro, né, nós intercessões pedimos e pedimos por aquilo que é essencial e pedimos é justamente o Espírito. Então, há, né, nesse contexto de intercessão da liturgia, esse movimento que nós chamamos epíclesi, que é a invocação do Espírito Santo. Nós fazemos isso quando estendemos as mãos, né, sobre as oblatas, né, que são os dons, o pão e o vinho, antes da narrativa, né, da instituição da ceia, da Eucaristia. Então, invocamos o Espírito para que aquela matéria, pão e vinho, né, fruto da terra, do trabalho humano, da videira, possam se tornar para nós corpo de Cristo. Então, nós invocamos o Espírito, narramos o memorial da ceia e depois invocamos o Espírito sobre aquela comunidade que celebra, porque assim como o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo, também aquela comunidade se transforma. Então, depois de invocar o Espírito sobre a matéria sacramental, mais invocamos o Espírito sobre o povo sacerdotal, para que, de fato, ele se una. Como vai dizer Agostinho, como os grãos de trigo se uniram para formar o pão, que nós também trituremos, né, tudo que nos afastam dos outros, queimemos isso na fornalha, no fogo do Espírito, para formarmos, então, esse pão que é o corpo de Cristo, né, que será o corpo de Cristo, mas na sua expressão de comunidade de fé. Então, assim, nós concluímos mais essa parte, né, da nossa apresentação, né, não sei se está indo muito rápido, porque eu estou acompanhando aqui o relógio também, né, que a gente tem que chegar naquilo que é, de fato, o tema, né, da nossa explanação aqui nessa noite. Nós estamos, então, justamente, nos encaminhando para isso, né, quando falamos um pouco da história do Missal. Então, esse livro que tem esse conteúdo tão denso, que nos ensina a rezar de uma maneira tão profunda, tão completa, tão bonita, ele tem a sua história, né, ele não caiu pronto do céu, não veio, assim, de maneira pronta, quem sabe, da mão dos apóstolos, né, ou o que seja, mas foi um livro que foi sendo preparado, né, foi sendo conduzido, né, na sua elaboração, a partir de várias etapas, né, de maneira que a gente só vai ter, de fato, o Missal, como nós o conhecemos hoje, a partir do século X, então, em fins do século X. O que nós tínhamos antes? Aquilo que nós chamamos sacramentários, né, mas que eram livros, assim, muito vastos, que continham o rito, a liturgia para vários sacramentos, e não só os sete sacramentos, né, que depois a igreja vai definir como os sacramentos, né, por excelência, o setenário sacramental, mas vários sacramentos que as igrejas também antigas reconheciam vocês sabem que muitos, muitas comunidades, inclusive, viviam o Lava Pés da Quinta-feira Santa como se fosse uma espécie de sacramento, aquele momento, aquele rito ali, como se eu comunicasse uma graça especial, né, então, os sacramentários, eles continham toda essa, essa riqueza de textos, de ritos, né, para todo tipo de sacramento e de celebração que a comunidade vivia. Porém, em fins do século décimo, começam a se organizar livros somente para a celebração da missa, então, se retiram todas as outras partes dos outros sacramentos para que se tenha um livro somente para a missa e nesse livro se acrescenta também as outras coisas, leituras e cantos que não havia no sacramentário, o sacramentário era para o presidente, leituras e cantos outros ministros faziam, mas agora não, se junta tudo que é para a missa num livro só. Então, o sacramentário passa a ser o único livro necessário para a missa e por isso esse sacramentário especial, eucarístico, vai ser chamado de missal, liber missalis ou missale plenário. Mas por que que sentem a necessidade de reduzir num livro só tudo que diz respeito à missa? Porque nessa época, no século finalzinho do século décimo, na virada do milênio, portanto, do primeiro para o segundo milênio, começa o costume da celebração de missas privadas, aquelas missas particulares, em que a pessoa porque recebeu uma penitência, quando foi celebrar o sacramento da reconciliação, ou porque tinha uma intenção particular, ou porque queria o sufrágio para os seus familiares, então começa esse costume das pessoas encomendarem as missas e, sobretudo, os grandes mosteiros, que tinham muitos monges ordenados, sacerdotes, então esses monges começavam a celebrar essas missas individuais para atender essa demanda de súplicas, de pedidos, de intenções particulares. Então, precisava de um livro só para facilitar que aquele padre, aquele ministro ordenado sozinho celebrasse a missa. Então, o que era comunitário, o que era para muita gente executar, leitores, cantores, salmistas, acólitos, diáconos, começa também agora a ser feito só pelo sacerdote. Então, as igrejas começam a ter vários altares, várias capelas, e às vezes acontece a celebração da missa ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então, se fratura, se fragmenta um pouco aquela ideia de ato comunitário por excelência para a celebração da Eucaristia. Então, não podemos deixar de dizer que é uma espécie sim de empobrecimento da consciência comunitária também da celebração da Eucaristia. Mas convém considerar que até chegar a esse momento, o século X, quando o missal é formado com essa intenção de facilitar a missa privada, existe toda uma história de elaboração dos livros, e de própria elaboração da oração litúrgica. Como é que era no início? Como é que foi logo no primeiro século, por exemplo? Nós temos, por exemplo, o testemunho de Daquê, em que se fala de orações mais espontâneas como resposta à palavra que foi celebrada. Também a apologia de Justino, século II, que traz uma descrição muito detalhada da Eucaristia, que se a gente comparar com a missa de hoje, nós vamos ver que é o mesmo movimento, os mesmos ritos, né? Então, nós vemos que no início, depois, da escuta da palavra de Deus, havia as preces, etc., e se rezava, então, espontaneamente, abençoando o pão, o vinho e a água, como dirá Justino, né? Essa água que era misturada no vinho. Por volta do ano 218, século III, portanto, Hipólito de Roma, né? Que era presbítero, ele escreve essa obra tradício apostólica, né? Como uma espécie de modelo de prece para um bispo que seria consagrado ali naqueles tempos, é um bispo novo, né? Mas, Hipólito, não é que ele quer dar uma oração eucarística fixa para que aquele bispo use sempre de pó aquele texto, mas, Hipólito diz que está dando ali uma referência de conteúdo e de estilo, né? Então, essa, na latinidade, no rito romano, é o texto, é a anáfora, assim, que a gente diria mais antiga e que ainda está em uso por nós, não? Porque ela foi um tanto que ajustada na reforma litúrgica do Vaticano II e é a oração eucarística segunda que nós temos, mas muito próxima dessa oração de Hipólito que ele deixa, então, para um bispo recém-consagrado. O que que a gente observa no fim do século IV, sobretudo no norte da África, onde havia muitas comunidades cristãs, né? A gente percebe um fervor criativo de orações e de preces eucarísticas, né? Então, uma riqueza muito grande de inspirações, porém, isso, essa liberdade toda não estava isenta de limites também, né? A gente vê que os sínodos da época e o próprio Santo Agostinho registram que muitas dessas orações eram pobres teologicamente, liturgicamente, faziam até afirmações equivocadas, né? Sobre a fé, além de serem muitas delas também medíocres no conteúdo e de baixa qualidade literária. Então, Santo Agostinho vai dizer, né? A citação dele aí, com efeito, se as orações que muitos compõem fossem recitadas por pessoas mais doutas, todos os dias seriam corrigidas e nelas se encontrariam muitas coisas opostas à fé católica. Então, para dizer que aquelas improvisações, aquela criatividade toda, por vezes, significava também a falta, né? ou o desvio de ideias sobre a fé. Então, os sínodos locais começam a tentar corrigir um pouco isso, estabelecendo algumas normas, né? Estamos ali no século IV, V, né? Mas, paralelamente a isso, em alguns lugares, vemos também uma tentativa, uma tendência de se fixar, pelo menos, à prece eucarística. E é, então, mais ou menos ali, um pouquinho antes, talvez, que a gente vê começando a se configurar aquilo que nós conhecemos hoje como cânon romano, oração eucarística primeira. Santo Ambroso, que é do século IV, ele já traz numa de suas obras um trecho bastante significativo do próprio cânon romano, né? Para dizer que ele é bem antigo também, mas que foi sendo também enriquecido e modelado ao longo dos séculos. Mas, embora houvesse essa tendência de fixar, por muito tempo ainda se vai tolerar, né? Uma certa criatividade, improvisação da oração eucarística. até que começam no século seguinte, século VI, por aí, a circularem os tais libelli. Então, textos com orações eucarísticas já aprovadas, que começavam a ser usados. E esses textos compilados formavam os sacramentários, né? Então, alguns libelli, né? Esses textos litúrgicos começam a ser divulgados, mas também colecionados, formando livros litúrgicos que inspiram também tradições litúrgicas e muitas igrejas, né? A partir da experiência, da inspiração de outras. E quando é que nós vamos ver, então, a unificação e a fixação do texto litúrgico? Essa ideia, né? De um texto litúrgico único para todas as comunidades. Quando é que a gente vai ver isso de uma maneira incisiva, né? Forte, né? Essa providência sendo tomada vai ser, sobretudo, por ação de Carlos Magno. Isso já no século VIII. Então, o imperador dos francos pede ao Papa a cópia dos livros que o Papa usava em Roma para que ele pudesse, então, impor, né? Em todo o seu território como o livro litúrgico oficial. Então, os francos trazem de Roma, pedem a Roma os livros que se usavam lá, os textos que se usavam lá, para que assim eles pudessem também disseminar entre os povos, né? Daquele império, o império franco. porém, quando eles fazem isso, eles acabam inserindo também no rito romano, no texto da Cúria Romana, do Papa, aspectos próprios deles, os francos, a origem deles é justamente os povos chamados bárbaros, naquele tempo, que tinham também a religiosidade deles, convertidos ao cristianismo, conservaram algumas coisas. São eles, então, que vão trazer para a liturgia romana esse caráter assim mais sensível, mais expressivo, mais dramático também, enriquecendo um pouco também a nossa liturgia, porque na sua vertente romana ela é muito prática, ela é muito comedida, ela é muito sintética, né? Então, os francos acabam dando um pouquinho mais de cor, dramaticidade, né? Para a nossa liturgia e assim se configura, então, um texto, né? Que vai ser chamado pontifical romano-germânico. E quem é que vai difundir, então, pelo mundo essa liturgia que agora está começando a ficar cada vez mais uniforme, cada vez mais completa, cada vez mais fixa? Serão os franciscanos, os frades menores, né? Eles, como são itinerantes, frades mendicantes, vão pelas vilas, por diversas dioceses, diversas igrejas locais, eles queriam ter uma liturgia que eles pudessem celebrar em qualquer lugar. Nada melhor do que usar a própria liturgia romana, a liturgia do Papa. Então, eles usam, eles tomam para si essa liturgia e começam a celebrá-la em todos os lugares. E assim, o rito romano, o rito da curia romana, começa a ser conhecido e vivenciado também em diversos lugares. Então, assim, começa essa consolidação de um missal único. Até que o concílio de Trento, aí já estamos, já se passaram alguns séculos, os franciscanos no século XIII, concílio de Trento no século XV, depois de toda a crise protestante, nós vamos ver a necessidade da publicação de um missal único, o concílio vai pedir isso, um missal único, completo, que fosse usado por todas as igrejas da latinidade cristã, do rito latino, do rito romano. e assim eles vão acabando com muitas tradições particulares, litúrgicas, textos litúrgicos locais. Então, o texto que não tivesse pelo menos 200 anos de história era substituído automaticamente pelo missal tridentino. Então, quem não tivesse pelo menos dois séculos, então, era abolido para que o missal tridentino, o missal do concílio de Trento fosse usado. E esse missal de Pio V, do concílio de Trento, por quatro séculos, sofrendo algumas reformas, obviamente, mas por quatro séculos será o que vai determinar a vida litúrgica do rito romano. De certa forma, conservando a liturgia, mas também ingessando um pouco. porque em tanto tempo assim muita coisa muda, mas o rito demora mais a mudar. E acaba se tornando um tanto complexo, de maneira que só uma pessoa muito especializada conseguia entender, conseguia executar aquele rito. E no caso, as pessoas especializadas eram os padres, o clero. De maneira que a liturgia se tornou, então, cada vez mais clericalizada. A Assembleia se tornou cada vez mais distante daquilo que acontecia no altar, sem entender, sem participar. Então, começou a haver esse distanciamento ainda maior entre o que se celebrava no altar e o que a Assembleia conseguia acompanhar também. Então, uma liturgia de pouca participação, que as pessoas até iam, estavam presentes, ficavam admirando a arte sacra, a Bíblia pálpera, que contava um pouco a história da vida dos santos, da própria escritura, os vitrais, rezando outras coisas, e quando se celebrava a Eucaristia no altar, eles ali participavam à distância, admirando a hóstia que era elevada, adorando o Cristo no sacramento. essa participação meio que entrecortada, meio irregular, meio intermitente. Isso tudo, então, vai, nós já estamos chegando à nossa era, até o século XIX, quando começa a haver uma espécie de renovação monástica na França. Então, a Revolução Francesa destruiu os mosteiros da França, acabou com a vida monástica na França, e no final do século XIX, eles começam a reerguer um pouco a vida monástica. E não há vida monástica sem vida litúrgica. Então, a partir da Abadia de Soler, esse abadio, o Prósper Guerranger, ele começa a promover uma espécie de reforma litúrgica para a sua comunidade. E começa a divulgar isso, a justificar essa retomada litúrgica, esse aprofundamento litúrgico com o estudo do missal, com o estudo das fontes, de maneira que aquilo vai ganhando publicidade. Várias pessoas vão começando também a se interessar por esses estudos da liturgia. Então, nascido nos claustros, nos mosteiros, isso vai se difundindo para outros ambientes da igreja. Então, os mosteiros beneditinos começam, sobretudo no norte da Europa, Bélgica, Alemanha, França, então, começam a ser lugares que refletem, que falam da liturgia, da necessidade de superar essa dificuldade das assembleias participarem da liturgia. então, é preciso instruir as assembleias, é preciso educar as assembleias para que elas, de novo, tomem parte, tomem posse da liturgia como algo próprio, da igreja como um todo, não somente como algo do clero, mas que todos possam celebrar simultaneamente a liturgia, entendendo e vivendo a liturgia como um todo. Então, é uma época de grande fecundidade de estudos, patrísticos, escriturísticos, e isso vai ser o laboratório que vai dar origem ao chamado movimento litúrgico do século XX. Então, o movimento litúrgico é o que prepara o ambiente para que o Vaticano II depois encontre uma reflexão mais ou menos amadurecida, aliás, bastante amadurecida a ponto de eleger a liturgia como o primeiro tema a ser tratado pelo Conselho. Uma das causas foi essa, um dos motivos foi esse, porque era o tema que já estava mais amadurecido no cenário eclesial mundial graças ao movimento litúrgico, mais estudado, mais debatido. Muitas iniciativas se começam a fazer para aumentar a participação do povo, se começa a fazer a produção de missais latim, vernáculo, para que as pessoas pudessem acompanhar tanto o latim quanto o vernáculo, né? Tenho aqui comigo, né, essas edições que começavam a sair. Então, de um lado, numa coluna tem o latim, na outra coluna tem o vernáculo e algum comentário também espiritual. Então, as pessoas para participar mais da liturgia, como ainda era no missal de Pio V. E aí nós temos a convocação do Vaticano II e a primeira constituição do concílio é justamente a Sacrosanto Contílio, né, por isso tem esse nome, né, que é a primeira, né, e fala que o sagrado concílio, né, começa pela liturgia. E aí diz o seguinte sobre a necessidade da revisão do missal. Então, o ritual da missa, seja ele revisto, de modo que apareça mais claramente a natureza específica de cada uma de suas partes, bem como sua mútua conexão para facilitar a participação piedosa e ativa dos fieles. Então, tudo aquilo que o movimento litúrgico em duas etapas, em duas grandes etapas que foram interrompidas pelas guerras, as duas grandes guerras, mas o movimento litúrgico que ele buscou, né, em todos os anos, em quase 100 anos, então agora o concílio assume como uma preocupação da igreja como um todo, né, facilitar a participação piedosa e ativa dos fieles. e para isso se precisa reformar a liturgia, né, se precisa voltar a fonte, as fontes escriturísticas, patrísticas, para se tirar, como vai dizer aqui esse número 50, né, o que com o passar do século se duplicou ou menos utilmente se acrescentou, restaurando, porém, o que a tradição dos padres deixou. vai falar também da língua litúrgica, nós sabemos, né, a grande, uma das grandes iniciativas do concílio foi justamente permitir a língua vernácula, né, o missal em língua vernácula, liturgia em língua vernácula, nós encontramos isso no número 40. E assim nós chegamos à nossa época, ao nosso livro, ao nosso missal. então, seguindo os princípios e a teologia litúrgica da Constituição Sacro-Santo um contílio, devia ser preparado, então, ao lado dos rituais para os sacramentos, além das profissões religiosas, consagrações, bênçãos, ofício divino, o missal. E assim foi constituído uma ampla comissão de peritos e bispos, né, pastores, subdividida em várias sessões para a reforma do missal romano. E em 1970, então, nós tivemos a primeira edição do missal reformado pelo Conselho Vaticano II. No Brasil, essa primeira edição do missal de 1970 foi publicada no primeiro domingo do advento em 1973. Foi publicada, não, começou-se a usar no primeiro domingo do advento de 1973, há 50 anos atrás, portanto. Eu tenho aqui nas minhas mãos essa primeira edição de 1973, de 50 anos atrás, portanto. A gente vê que bastante magrinha, né, ainda, enfim, muita coisa foi acrescentada já na segunda edição e também pela disposição do texto, né, fazer com que o livro fosse menor o tamanho da letra também. Então, há 50 anos atrás, nós, no Brasil, começávamos a usar a primeira edição do missal reformado. E o que que esse missal trouxe? Estamos caminhando já para o finalzinho, né? uma riqueza maior de textos para escolher, orações eucarísticas, missas rituais para os sacramentos, para o ano litúrgico, né, os tempos do ano litúrgico, uma riqueza muito maior de orações, de textos, e uma instrução geral, que na frente do livro, né, traz uma espécie de síntese teológica e uma comunicação didática sobre a liturgia que se celebraria dali em diante com esse novo livro, né? Então, a importância dessa instrução geral do missal romano, que foi também revista, né, que já foi publicada já há mais tempo, né, e que faz parte também da terceira edição do missal. A primeira edição do missal já sofreu uma revisão em 1975, então, cinco anos depois da publicação, né, da primeira edição, já foi feita uma segunda, né, enfim, era um texto novo que precisava de se começar a usar para perceber um pouco os limites e tal, em 1975 foi feita essa primeira revisão, então, saiu a segunda edição típica do missal, mas no Brasil foi publicada em 1991 e é o missal que nós usamos hoje, né, esse missal que nós conhecemos que está em uso hoje, então, é de 1991. Em 2002, ou seja, de 1975 a 2002, essa foi a edição no missal que prevaleceu, que ficou. em 2002, último ano do pontificado do Papa João Paulo II, sai, então, é publicada a terceira edição típica, mas que, durante o pontificado de Bento XVI, também sofreu algumas, alguns ajustes, né, então, de 2002 até 2008, houve esse processo um pouco de ajuste da edição, da terceira edição da língua latina em latim. Até que nós, agora, né, depois que tudo aconteceu, como já foi lembrado no início, do longo processo de tradução, de adaptação, chega para a nossa língua, o português, né, no Brasil, com a terceira edição do missal romano, né, o que a partir, né, de, do primeiro domingo do advento, 3 de dezembro, desse ano, nós vamos começar a usar. E o que que nós vamos encontrar, né, de novidade, nesse, nesse missal, segundo, aqueles que trabalharam nessa edição, nos contam, né, então, o que que nós vamos, é, encontrar nesse missal, que nós ainda não vimos, no que está em uso. Então, primeiro, formulários completos, né, ou seja, missas, para cada dia, do tempo do advento, e da Páscoa, né, com missa completa, né, não mais aquela, aquela espécie de, de colagem, né, de missa da primeira semana, com as outras orações, não, para cada dia, né, mesmo dias de semana, né, nas férias, missas feriais, nós teremos missas, no tempo do advento, no tempo pascal. Uma missa da vigília, para a epifania do Senhor, né, então, no tempo do Natal, teremos agora a vigília da epifania, teremos orações, de bênção sobre o povo, para toda a quaresma, então, todos os dias da quaresma, as pessoas que participarem da missa, então, serão abençoadas com um texto próprio, para aquele dia, né, então, oração, para os 40 dias, da quaresma, porque justamente a quaresma, esse tempo especial, né, de preparação, de vivência, do deserto, em vista da páscoa. A missa da vigília de Pentecostes, agora, de uma forma mais prolongada, mais completa, teremos 12 novos prefácios, para as missas, depois, que é o trabalho, que dizem, né, os que, os que se dedicaram, a nova edição do missal, a revisão da tradução das orações eucarísticas. Então, muita coisa teve que ser revista, ajustada, para que não perdesse a sonoridade, né, para que não perdesse a dimensão poética, então, além da fidelidade ao latim, essa preocupação também com a pronúncia, as orações precisam ser pronunciadas, com uma certa cadência, com uma certa musicalidade, com uma certa beleza, então, as orações eucarísticas também foram, é, trabalhadas com esses critérios, né, então, teremos, acréscimos nelas, né, expressões mais, mais ligadas ao latim, e mais, mais ajustadas também, ao uso, né, da nossa língua hoje. Atualização do ato penitencial, respeitando o texto, em latim, nova forma de introduzir, o Pai Nosso, trazida da tradição ambrosiana, né, do rito ambrosiano, da igreja de Milão, na Itália, novos próprios dos santos, né, as celebrações dos santos, e, enfim, as mudanças que, ao longo do pontificado do Papa Francisco, foram sendo feitas também, né, no calendário litúrgico, por exemplo, ele instituiu a festa de Maria, mãe da igreja, na segunda-feira, depois de Pentecostes, a festa de Marta, Lázaro e Maria, não somente de Santa Marta, mais os três e vamos, a promoção, digamos assim, de Maria Madalena, de memória litúrgica, para a festa litúrgica, então, tudo isso vamos encontrar também no novo Missão. Porém, concluindo, né, eu acho que está bem em cima da hora, concluindo, mais importante até do que simplesmente ficar atento a essas novidades, né, e como que esquecendo do resto, é acolher o Missão como um todo, por toda a importância que ele tem, por tudo aquilo que ele traz em termos de patrimônio para as nossas comunidades celebrarem bem, que todos têm direito a celebrarem integralmente a fé, não a partir de recortes que nós arbitrariamente pensemos em fazer. O Missão garante que todo fiel possa celebrar integralmente o mistério de Cristo na igreja como igreja. Então, acho que a nossa responsabilidade ao receber o Missão é pensar um pouco nisso também. Nós estamos recebendo da igreja aquilo que é o espírito da sua celebração, o tesouro da sua celebração. Precisamos acolhê-lo bem, com o coração, com o espírito, não somente com o conhecimento das novidades e com a capacidade de ler o que é novo, mas de celebrar e viver essas novidades na força do espírito. Ao Pai, por Cristo, no espírito. Então, acolhemos o novo Missão no espírito. Então, é isso. Amém. Acredito que, assim, do lado de cá, nós estamos até ainda digerindo tudo isso, ruminando todo o ensinamento e eu falo por mim, eu terei que assistir mais umas três, quatro vezes para conseguir, pelo menos, alcançar um pouco daquilo que foi entregue pelo Senhor nessa noite. e a irmã, padre, a irmã Maria Américo encaminhou aqui no chat uma pergunta e ela diz o seguinte, será que a catequese, no modo como fazemos, prepara as pessoas para a compreensão da oração litúrgica na riqueza e na profundidade que o Senhor colocou em sua fala? É, o desafio que a gente sente que a igreja também assumiu, o próprio Vaticano II pede que se restaure o catecomenato, sobretudo de adultos, mas também que o estilo catecomenal possa de alguma forma permear toda a formação na educação catequética, porque o problema é que nós ainda pensamos a catequese a partir de moldes antigos, né? As dioceses têm avançado bastante nisso, né? De propor uma iniciação à fé mais celebrativa, mais vivencial, mais experimental, que não seja somente a transmissão de conteúdos, mas uma vivência realmente de inserção no mistério de Cristo. Então, é uma tarefa que ainda a igreja está correndo atrás para cumprir, que realmente a nossa catequese tradicional não dá conta disso tudo, né? Porque ela trabalha muito com a ideia de conceitos ainda, como se terem informações na cabeça garantisse que nós pudéssemos depois celebrar tudo isso bem. Não é verdade. Então, a própria transmissão da fé precisa ser feita de tal maneira que depois a gente saiba saborear essas coisas na medida em que celebra. É aquilo que se fala da mistagogia, né? Catequese muito mais como iniciação no mistério que depois é celebrado na comunidade a cada domingo. Então, não é só transmissão de conteúdos, embora a gente tenha que transmitir conteúdo também, mas é transmissão de um espírito, de um jeito de viver a fé, de se relacionar com Deus, né? No fundo, no fundo, é fazer uma caminhada de inserção à vida espiritual, à vida litúrgica, também à doutrina, né? A nossa catequese tem esse alcance maior também para abraçar. Graças a Deus, a nossa experiência aqui é um pouco disso aqui em Niterói, que a gente vê muitos passos sendo dados nesse sentido, né? E das famílias também, uma sede, uma busca também por isso. Então, com certeza, ainda a gente tem muito trabalho pela frente, né? Sair de uma ideia ainda escolar, né? Para uma ideia realmente mistagógica de catequese. Então, esperei que tenha respondido, irmã Maria Américo. Tem mais uma pergunta aqui, padre, do padre Raimundo Luan. O exposto leva a ver a estutícia de quem desvaloriza a missa Novos Horto. O que dizer do movimento de exaltação quase ostensiva do rito tridentino que vemos ocorrer em alguns grupos da igreja? Essa é uma questão que ganhou força entre nós, quando a gente sabe que no pontificado do Papa Bento XVI, na tentativa de abrir a igreja, de acolher grupos que se identificavam com a liturgia antiga, anterior à reforma litúrgica, o Papa deu uma certa liberdade para que se celebrasse também a liturgia no rito latino, mas com a forma extraordinária do rito romano, era assim chamado, o rito que foi superado pela reforma litúrgica. Era uma espécie de concessão que se fazia, diga-se de passagem que algo completamente novo na história da igreja, nunca na igreja, em todas as reformas que a liturgia viveu, ela aceitou isso, que um rito antigo ainda perdurasse enquanto o novo já estava em vigência. A gente sabe que a intenção do Papa Bento XVI era justamente de promover a unidade, ele dizia que um missal inclusive ajudasse a amadurecer o outro, o missal antigo talvez ajudasse a corrigir alguma lacuna que o novo viesse a ter, ele chegou a pronunciar isso, a dizer isso em algumas ocasiões, inclusive no modo próprio. Bom, o fato é que essa situação criou uma série de expectativa em muita gente, muitos que talvez nem tivessem nenhum tipo de experiência com o rito antigo acabaram também se identificando com ele e hoje nós vivemos essa espécie de fratura muitas vezes que a gente vai sentindo em algumas pessoas entre os dois ritos, como se houvesse uma competição, uma concorrência entre os dois, como se a gente tivesse que colocar os dois em confronto, realmente numa oposição declarada entre os dois. o Papa Francisco já se posicionou, ele disse que restringiu ainda mais a permissão para que se celebre o rito chamado assim de Pio V, mas o fato é que eu acho que muita dessa necessidade de se voltar ao rito antigo seria superada se a gente conseguisse viver bem a liturgia renovada pelo Vaticano II. então a liturgia mesmo reformada bem celebrada ela é capaz de suprir essa necessidade que as pessoas sentem que as pessoas têm de uma celebração mais com sentido maior assim de sacralidade de reverência de respeito de aprofundamento espiritual então eu acho que tem os dois lados de um lado talvez o radicalismo de alguns que estão muito apegados talvez ao rito antigo e de outro lado o excesso de liberdade que se deram a ponto de trazer para a nossa liturgia atual essa sensação de caos de tudo pode vale tudo eu acho que nós temos que chegar no equilíbrio e eu creio que com o passar dos anos eu acho que a gente vai chegar a isso aí tudo ainda é muito recente essas questões eu acho que com o tempo vão ser superadas se nós de fato nos esforçarmos por celebrar bem a liturgia mesmo renovada perfeito então espero que tenha respondido Padre Raimundo Luan também agradecemos Padre pela resposta agora convido Padre Paulino também que está aqui acompanhando com a gente fazendo parte dessa transmissão boa noite Padre Gustavo não tem palavras para agradecer porque a prontidão e generosidade de pronto resposta a nosso convite foi muito boa até porque já sabemos da sua grande capacidade com esse assunto e a leveza porque você trata o assunto estávamos aqui nós três e a gente absorvendo e falamos nossa que leveza porque se tratar de um assunto que para muitos parece que é coisa de outro planeta talvez porque tratam a liturgia como se fosse uma dinâmica de poder e não de serviço de celebração de experiência profunda com o divino e a sua explanação nos ajudou justamente a isso talvez muitos que aqui estiveram e que vão assistir essa live que eu te louvo ao pai pela tecnologia porque vai ficar gravada vou exortar todos os paroquianos meus a assistir também a todos os outros da nossa inspetoria para que porque uma das grandes demandas sempre em toda paróquia quando a gente vai é o que? Formação todos falam e essa live hoje que vai ficar gravada ela nos traz uma coisa muito importante o essencial talvez porque as pessoas ficam tão assim ah o que vem de novo mas se esquece que essa novidade está sentada em coisas muito profundas das quais você de uma forma exemplar trouxe também terei o dever também de reassistível porque muitas muitas coisas interessantes das quais eu preciso também revisitar para novamente fazer essa atualização essa formação permanente para que quando a gente receber este livro a gente possa receber também com o coração aberto e é claro como sempre é sempre um desafio para a gente fazer as coisas novas acontecerem na igreja mas eu acredito que a forma porque você tratou o assunto me admira muito porque foi de uma forma extremamente leve de uma forma extremamente sim és um cientista também um profissional da área e agradeço muito né e que a gente possa com o caminhar junto com a igreja e com essa live a gente possa também ajudar as pessoas também a rezar né o mais importante é entrar em contato com o transcendente e te agradeço muito mesmo viu meu irmão porque tudo isso que você nos falou vai fazer muito bem a nossa igreja Deus abençoe muito obrigado eu que agradeço assim eu peço depois hoje quando eu estava dando a última passada assim eu imaginei bom isso aqui talvez fique muito conteúdo né porque a gente tenta fazer assim um percurso mas não dá para pular assim as etapas né as informações a gente tem que dar para que a coisa se complete né então peço desculpa assim se em algum momento assim ficou não sei muito assunto muita informação junto para pouco tempo talvez eu pudesse ter lapidado um pouco melhor isso né mas eu espero que depois assistindo vocês pulem aquilo que não interessar tanto e alguma coisa possa servir depois para enfim para reflexão né para o aprofundamento também de todos aí que se interessarem então obrigado mais uma vez pelo convite obrigado pela atenção e estamos aí à disposição sempre nós que agradecemos padre mais uma vez nosso muito obrigado enquanto inspetoria São João Bosco por nos presentear com tamanha riqueza nesta noite assim como foi bem falado pelo padre Paulino agradecemos a todos vocês que nos acompanharam durante esse tempo de transmissão acredito que não só eu mas todo mundo também vai ser preciso aí de mais de revisitar essa live essa gravação muitas vezes para que esse conteúdo tão rico não acabe se perdendo então nosso muito obrigado a você que nos acompanhou nós batemos aí chegamos a 95 que estavam assistindo de forma simultânea conosco então nosso muito obrigado a você a gravação ficará disponível no canal da inspetoria São João Bosco então você pode compartilhar aproveitar para compartilhar com a sua equipe de liturgia com a sua paróquia com os membros da sua paróquia talvez o seu pároco aí também os padres que contribuem na sua paróquia na sua capela no seu santuário mas de fato fazer com que essa palavra e essa esse ensino que nós recebemos aqui nessa noite chegue a mais pessoas também mais alguma coisa então agradecemos a você vamos encerrando por aqui glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém 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 O que é isso?